Dois ciclistas morreram atropelados em rodovias goianas neste fim de semana. As vítimas, uma mulher e um idoso de 72 anos. Os acidentes foram em Aparecida do Rio Doce e em Acreúna. Duas cidades do sudoeste goiano, então o Tiago Vila está ao vivo para contar para a gente como é que foram esses acidentes, né Tiago? Bom dia para você. Bom dia, Anderson. Bom dia, Suelen. Pois é, duas tragédias, viu? Pessoas que estavam praticando exercício físico, andando de bicicleta, mas a gente sabe também o perigo que é isso. Olha, o primeiro caso aconteceu na Geo 422, perto de Cachoeira Alta. Um senhor de 72 anos saiu à noite para andar de bicicleta, para pedalar, só que ele foi atingido em cheio por um carro que não foi identificado. Esse senhor, infelizmente, morreu na hora. O motorista não prestou socorro. A polícia agora está investigando esse caso para tentar identificar esse carro e esse motorista que não parou para prestar socorro para esse senhor. O corpo desse senhor foi trazido para a ML aqui de Rio Verde. Olha, o outro caso aconteceu aqui na BR-060, onde nós estamos. E é comum, Anderson Suelen, em horários assim, muita gente sair aqui pela rodovia para praticar exercício, né? Geralmente, essas pessoas saem em grupos, né? Esse caso aconteceu entre Rio Verde e Acreúna, aqui na BR-060, durante o fim de semana. Um casal de Acreúna saiu para pedalar também, quando a mulher de 37 anos teria se desequilibrado e ela foi atingida por um caminhão e acabou perdendo a vida também, viu? Olha, o dono do veículo prestou socorro para as vítimas, ao contrário do primeiro caso. São duas situações, claro, né, que deixam a gente triste, porque são pessoas que estavam, como eu disse antes, saíram de casa para fazer uma atividade física, mas a gente sabe também o perigo que é esses ciclistas andarem pela rodovia. Aí a gente deixa o alerto também, Anderson Suelen, né? Os motoristas também precisam ter cuidado, porque é muito comum aqui na nossa região, né, os ciclistas pegarem aqui a rodovia para fazer aquela pedalada para a atividade física. Volto com vocês. Com certeza, isso vale aí para rodovias. A gente tem aqui em Goiânia a GO-020, que é muito usada por ciclistas. Vale também para as pistas da cidade, onde os ciclistas, né, a bicicleta acaba sendo um transporte de uma forma alternativa. Esse respeito tem que acontecer. O Tiago está ali na BR-060, ao fundo dele a gente tem o cruzamento da 060 com a 452, duas rodovias movimentadíssimas, né? Então, pessoal, muita atenção, respeito aí. Todo mundo respeitando o outro, o trânsito pode ser mais humano. Obrigado, viu, Tiago, pelas informações. A gente está vendo ali as imagens, inclusive, né? O pessoal está mostrando para a gente ali como é que está a BR-060 nesse começo de manhã no perímetro urbano de Rio Verde.